Estamos reagindo a Pau World, se inscreve no canal e vamos pegar num pau hoje. Salve da camas, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com apenas o Hack today. Eles ficaram encantados com os paus, streamers reagindo a Pau World, eles só pensam em Pau World. Eu gostei do título, tá? Canal do JZS Sun. Rapaziada aqui recomendou a gente, bora aí, cuida do teu espaço, tá? Tá, aqui, né? Tem esse ano e jogou Pau World Live. Muito bom. Quem sabe, dependendo dos comentários de vocês, a gente vai criar um canal de gameplay pra gente postar esses vídeos. Verdade. Então, comente aí se você quer. Estou animada, tô ficando boa. Produção de leite, tu viu ali? Cara, dá pra dar uma fazenda. Até os machos dão leite. Montei no pau. Caraca! Mano, cês tão ligado que o cara que traduziu esse jogo 100% é feio de sacanagem, né? Caralho. É só você ver o fluido de pau. Fluido extraído de paus. Jato a viscosidade. Cê tá de sacanagem, brother? Ah, cara, aí me quebra, né? Vai se lascar. Cara, você viu que ele tava montando no pau, literalmente, ali? Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Ah, olha os pau me olhando. Três pau na minha cara, logo que eu acordo. Que isso? Peguei meu primeiro pau, vou capturar outro, foda-se. Todo mundo fez um bonequinho, mas bonitinho, pô. Instruir pau, deixa eu instruir meu pau. Eu vou acariciar meu pau. Ah, não dá. Que isso? Ele já tá como, suz pra caralho. Devagar. Ô, chega um momento que você começa a falar, você nem nota que você tá falando pau. Eita, porra! Matamos, pegamos ele. Seu animal! Que merda, cara! Matou. Ai, é foda, bicho. Se eu pudesse eu matar a Ramiro. Caralho! Nightwing, pega eles lá, Nightwing! Bora, caralho! Aqui, galera, mata! Olha os foda-se, olha os foda-se. Tá bom, galera, talvez eu esteja meio forte já. Putaria! Então, cara, igual por exemplo... Olha isso! Um porco gigante! Se eu pegar, entrar com os amigos e, tipo, vamos guerrear, a gente consegue guerrear. Ó, vocês não vão querer vir pra cima de mim não quando eu jogar só... Não vai dar, tem dano de jogar com os coleguinha, não, pô. Os caras vão sacanear pra caralho. Se o Biga vir pra cima de mim, eu tá acertei o Biga no pau. Mais um tiro. Tá, agora vai. Quanta chance de a gente picar pra ele? Cara, tem trecha também, velho. Fica com ele. 0.23 com a bola mega. Perfeito. Quanto que eu preciso? Não, se ele conseguir é sacanagem. Caralho! Cara, vocês pararam pra notar que, tipo, esse jogo tá estourado pelo mundo todo. Todo mundo tá curtindo esse jogo. Só que o Brasil, o brasileiro, é o que mais tá curtindo por causa do meme. Além do jogo bom, tem o meme. Isso é incrível. Os americanos já não tem essa... É, tipo, pau, tipo, pau. Pau. Tá ligado? Nada não, mano. É muito genial. Mais eu, hein? Bola de fogo! Errou! Ai, errei. 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 Errei de novo. Errei novamente. Eita porra! Mas morri. O que eu só faço? Só escolho errada, velho. Errei. Errei. Errei! Fala comigo, chat! Errei. Fluido de pau. Extraído de pau. De alta viscosidade. É bastante... Ah, caralho, me quebra. Mas pra que serve esse fluido de pau? Uai, que massa, velho. Quanta coisa que a gente vai construir com o tempo. Uau! O que é isso? Nossa, mas... Manda, ela tem um coração lá pra... Trabalhando, relaxando. Mas já tá trabalhando? Isso é um pau de respeito. Esse é um pau de respeito. Mano, vocês estão ligados que o cara que traduzir esse jogo 100% é feio de sacanagem, né? É só você ver o fluido de pau. Fluido extraído de paus. De alta viscosidade. Pô, você tá de sacanagem, brother? É igual aquela mulher do início do jogo, tipo, Ah, faz dia tempo que eu não vi alguém com cheiro de pau. Tá ligado? Pô, isso aí, tipo, é muito coisa de brasileiro fazendo... O cara não fez de sacanagem isso? É meu, é meu! Ai, não! De novo! Que pauzinho atrevido, velho! Tá com meu gato! Meu pau, não tem mais esfera de pau, chefe, socorro! Já tudo é errado. Que maté! Rapaziada, acabei criando uma listinha de produtos que você achava que não precisava, mas você precisava sim. Eu comecei com coisas no meu setup, tipo, esse mousepad gigante, e depois eu peguei o tecladinho mecânico que eu uso, beleza? Todos os links estão na descrição aqui. E deixa eu ver se eu consigo agora finalmente montar no meu Pokéfodos. Caralho! Nada, velho! No pau, bem montado, ainda dá pra usar poderes, cê viu? E num pauzão! Então ele é? É. Armadilha de lasca, captura paus que passarem pelo local. Salsama contra pessoas ou paus pequenos. Armadilha! Pum! Tom lascado! Vou ter que tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Tem um cara ali? Mais uma pessoa refugiada faz tempo que não vejo alguém que não cheira pau. Cara, é meu perfume amadeirado! É meu perfume amadeirado, mano! Foi uma puta que pariu, velho! É foda, mano! É foda, isso daí é foda. Porra, essa ilha é um inferno. Todo mundo que veio comigo já partiu dessa pra melhor. Todos tiveram a vida roubada por paus ferozes. Porra, do amor. Ó, o feroz acaba com a vida mesmo. Ô, mano! Ai, eu tô chorando. É isso aqui? What the fuck? What the fuck? Bazuca de pau! Nossa, explodi! Ele morreu! Caralho! Ele morre, filho! Caralho, quanto pau! Olha o que tu faz com ele, tá bom? Ué, eu não sabia que ele ia morrer, mano. Porra! Eu acho que ele tá falando, não, não, vocês tão fazendo merda. Não choque esse ovo. Não choque esse ovo. Vai dar ruim. Ele vai perder pro maligno, cara. Ele vai perder pro maligno. Ovo negro imenso é o nome. Será que... Nossa, vai sair um pau negro imenso, mano. Cara, ele tem que... Meu Deus! Caralho, pau! Tem... Tem como... Tem... Tem... Que céu! Tamo fudido, vagabundo. Ai, eu tô muito pesado! Cara, que que eu dropo, mano? Cara, tem tanta coisa... Cuído de pau. Ainda faz sempre que não... Vejo alguém que não cheira pau. Mano, quem traduziu isso daqui é muito troll. É muito troll! Quem traduziu isso daqui é um filho da... Porque eu tenho certeza que o cara fez esse propósito. Eu tenho certeza! Não tem em outra. A bola não saiu, velho. Ei, caralho! Ele chamou o dragão? Não! Por favor, não! Ei, tchau! Volta! E sai, dama! Ó, o infinito pirâmide! 10 por cento. Cara, e o nosso... O primeiro pau grigante! Boa! Como será que acaricia esse... E? X? 4. Acariciar gulmos. Vou te fazer relaxar, tá bem. É lindo agora? Me me lambe. Ai, achei meio... Jesus. Não, esse é lindo, esse que ele é lindo, não dá, não. Caralho, lança... Caralho! A porra! Eu uso meu filho de lançar chamas, porra! Pô, filho, tá com a f... Nessa porra, mano! Os paus evoluem. Sabe quando a tua mente tá abrindo mais ainda, porque nós tá só o início do jogo? A gente tá com o brinco, o olho pequenininho. Nós jogamos duas horas, exatamente. Como assim? Um lança... Lança chamas de pau. Caraca, velho. Isso é incrível, porra. Não, eles evoluem. Caralho, o tamanho dessa faca. Mas eles evoluem de status. Tipo, se você tem um pau e você quer deixar o seu pau mais poderoso, você captura outros paus igual ao pau que você quer deixar poderoso. E aí você mata esses paus pra pegar a força deles e colocar naquele pau. É isso, mas tadinho. Anota, anota! Toma, toma. Entendeu? Entendi, porque tipo, quando você junta vários paus do mesmo pau, você tem que matar os outros paus pra sobrar só um desse pau, dessa... Entendeu? E aí a força dos outros vai pra esse que você ficou. Então dá pra juntar várias galinhas. E fazer a mega galinha pau. Entendeu? Tá sacanagem. Melpada? Melpaca? Não, mas se ele acerta, é... Nem podendo! Tem que capturar. Ah, mitada. Não, não. É mitada. Ai, que pau bonitinho, velho. Caralho, pau sem pescoço. É porrada no pau. Cara, tá todo mundo jogando esse jogo, né, velho? Caralho, esse pau pica, tá? É verdade. Meu Deus. Não mentiu. Fluido de pau! Vale, mano! Ah... Olha quantas cabinhas de pau! Trabalhando e relaxando. Tão fazendo aí, mano. Na moral, o que é essa, cara? Por isso que ninguém trabalha nessa porra, né, mano? Na moral, esse pau não dá não, mano. Isso é sacanagem! Putaria também da audiência! É a bozarina? Mesmo se ninguém para cuidar delas, produzem leite como uma torneira produz água. Até os machos dão leite. Notas pro pau que dá leite. Notas no pau que dá leite. É um verdadeiro milagre da natureza. Mas o homem dá leite. Tenta pegar um pau de borracha. Tá. Será que você é bom. E tem? Eu corro, não quero mais ficar aqui. Eu fui atacado por um pau gigantesco e assustador. Oxe, já sacou uma arma. Mais uma pessoa refugiada? Faz tempo que não vejo alguém Cara, essa é a melhor frase do jogo, tá? Cara, olha o tanto de lugar que tem. Já começou esse fogo. Mano, que coisa! Cara, esse Pokémon eu acho que é o que eu mais gostei. O Rossão, né? Que tem um coração na Larissa. Na real, o que eu gostei pra caralho É aquele que tava voando Vindo atrás de mim Que eu tava comendo Esse pau daqui Que é aquele pau que é casalado com todo mundo Mano, ela tem um coração na xoxó Tem um coração na teta, cara Eu não tinha percebido Não popou também Põe na bunda Mano, se o pau pede E ela for o número 69 Eu vou te lutar Não tá pra dar bastante amor Eu paro por aqui Eu paro por aqui, irmão Caralho, o Manny Olha o tanto de dano que eu dou Nada, 36 Caralho, tem Não, se ele pegar isso aí é mentira Tem porco Não, não, não Não, não Isso aí é tadhack Tá tadhack Vai atrasar e pega Eu não tenho bola, irmão Como é que eu vou pegar o pau Só não tenho bola, cara? Ah, esse cara só vende pau, né? Pô, mas ele vende uns pau interessantes, hein, mano Olha esse pau Tu se interessou, Alan? Pô, ele vende uns pau Diferenciado, mano É, filho Não é qualquer pau, não Sim, eu sou pelos pau Vai ser os seus paus Cara, não tem nenhum fixo ainda Que eu tô falando Caralho, esse daqui vai ser meu pau pra sempre, tá ligado? Eu tô trocando os paus e tal Experimentando, vendo qual pau é o melhor Tá vendo? Qual que vai ser o meu pau Como chega uma hora que tu começa a falar Tu nem repara mais, velho Pau, virou pau, tá ligado? Caralho, o tamanho desse pau Caralho Caralho Mas o Manny está apanhando demais Teve a referência o Pokémon, né? Que lapada seca do caralho Fiquei com duas dúvidas Que vídeo bom, mano Caralho, que canal bom Gostei, gostei J... Z... 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 Fiquei com duas dúvidas Primeira dúvida Se eu morrer, o que que acontece? Eu só renasço E as coisas que eu construí Continuam lá? Vamos descobrir quando eu morrer E a segunda dúvida Que ali falou Ah, eu fui atacada por um pau gigantesco Estou com medo Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas aquilo é NPC Ah, então não tem a possibilidade De eu estar andando E do nada um pau gigantesco Me atacar A não ser que você ataque ele Eu acho A não ser que ele esteja vulnerável A não ser que ele esteja com fome Não sei Pois é, até aí Ah, eu não sei Não sei Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo Deixe nos comentários Se você quer ver a nossa gameplay de pau Foi muito bom Foi... Eu tô muito animada Pra continuar jogando, velho É isso aí Vamos deixar o vídeo original aí na descrição Vamos deixar aqui, ó O último Aqui pra você se inscrever Três toquezinhos Você ativa o sininho Pra receber a próxima notificação E não se esqueça Se você não se inscrever